Oi pessoal, faz muito tempo que a gente não posta vídeo aqui no canal, porque tem um motivo especial, né? Nossa família resolveu mudar de país, estamos agora em Portugal, por isso o motivo da nossa ausência, resolvendo algumas burocracias e tal, e a gente deu uma pausa no canal, só que agora a gente vai voltar para poder mostrar um pouquinho para vocês de como que é a horta aqui em Portugal, como que funciona, sei que o pessoal planta bastante e tal, e pelo que eu vi, faz umas duas semanas que eu cheguei aqui, pelo que eu vi aqui, o pessoal aqui planta bastante, viu? Lá perto do porto, eu vi muita horta no meio da cidade, de couve plantada também. A gente está numa cidadezinha aqui e eu queria mostrar para vocês que assim ó, vocês podem ver que é cheio de prédios, mas todo lugar que você vê, todo quintal, toda casa, a maioria das casas tem um pé de cítrica, eu vi muito isso aqui, eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Aqui embaixo, nessa casa, tem um pé de alguma coisa, eu não sei identificar o que que é, deixa eu ver, mas é uma cítrica também. Aqui no prédio onde eu estou, provisoriamente, também tem um pé de cítricas, ó. É limão siciliano esse, e aqui tem muito pé de limão siciliano. Aqui ao lado, nesse outro prédio, tem outra frutífera ali, outra cítrica. Aí você olha um pouquinho mais para baixo. Cadê? Aqui ó, nessa casa, outra cítrica. Aí você vira aqui embaixo, essa daqui ó, é outra cítrica. Você olha aqui na frente, ó. Outra cítrica. Tem muito, você começa a andar nas ruas aqui, você vê muito, parece que toda casa tem um pé. Ou de limão, ou de laranja, não sei, ou de lima, aquele salão que é lima, né? Não sei como que é o nome das coisas aqui. Mas, aqui onde eu estou, eu já vi que tem bastante coisa. E aqui o pessoal também parece que gosta bastante de plantar. Então, nessa nova fase, nós vamos mostrar para vocês como que funciona aqui em outro país, se o pessoal gosta de plantar também. E mostrar, né? E mostrar, né? As lojas, jardinagem, se é que tem também, se é como no Brasil, como que é o adubo, como que é, como que é as coisas. Ó, falando aqui com vocês agora, eu vi outro pé de cítrica aqui, ó. Então, você começa a olhar, você vai encontrando as coisas, assim, vai encontrando um monte de pé de cítrica, vai andando pela cidade. E é assim, ó, o pé carregado. Esses daqui estão até meio chifrinhos, assim. Mas tem uns que você vê, é assim, ó, uma laranja do lado da outra. Ó, essa daqui você pode ver que tem três aqui, ó. Tem uns que você vê, nossa, o pé carregado, carregado de fruta. Muito bacana, muito bacana. Então é isso, pessoal. Nessa nova fase da nossa família, a gente vai compartilhar com vocês também algumas coisas sobre hortas aqui, como que funciona e tal. E a gente tá muito animado pra plantar aqui. A gente chegou a ver, é, nesses supermercados grandes que tem bastante coisa, assim, legal pra plantar. É, por enquanto a gente não tá ainda na nossa casa definitiva. Mas assim que a gente vê, a gente vai separar um cantinho pra filmar. E pra mostrar pra vocês a nossa hortinha. A gente não abandonou, porque a gente ama plantar, né? E plantar aqui vai ser o máximo. Ah, e uma curiosidade também, que logo quando eu cheguei aqui lá, no porto, eu fiquei em Vila Nova de Gaia, e eu fiquei com um prédio, e embaixo tinha, tipo, uma casa de sementes, de ração, de passarinho. E logo que eu cheguei na porta, tinha um pé de mirtilo vendendo por cinco euros. Eu quase morri, eu queria trazer, queria trazer. Só que eu falei, como eu não sabia onde eu ia morar ainda, não dá pra ficar levando um vaso de um lado pra outro, né? Mas assim que possível que eu encontrar aqui pela cidade, um pé de mirtilo eu vou comprar, porque um dos sonhos é ter um pé de mirtilo. Bom, esse é o nosso primeiro vídeo falado. Eu detesto falar, mas pelo que eu tô vendo, acho que vai ser mais fácil a gente gravar os vídeos assim, falado. Porque pra editar leva muito tempo, e a gente tem uma vida corrida também. Mas a gente não queria deixar de compartilhar com vocês sobre a horta, nossa hortinha, nossa vida plantando. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.